Fala galera! Beleza? Eu to aqui pra mais um vídeo E hoje vamos jogar Fortnite Mano... Por que isso aqui ta brinca? Por que tu tá brinca, Pedro? A bestia! Isso aqui não tá azul, véi Vai Pedro, vai Então, bora lá Oh, mãe Ah, Pedro, eu não vou ficar aqui E vou dobrando roupa Gente, eu to aqui, ó Oxi Eu to com roupa azul Tá invisível Tô invisível A roupa azul tá invisível Não, virou cinza, na verdade Virou cinza Eu to com a bunda linha do naroto O naroto dos baques Na minha Eu to com a bunda linha do naroto Eu to com a bunda linha do naroto Tô aqui galera Tô aqui galera We are the champions Pai amado, socorro Oxi! Oxi! Já entrou da derrota Oxi! O que aconteceu nessa parada? Bugou Bugou Deixa eu ver se alguém tá falando O meu chat tá aqui Eu to com a bunda linha do naroto Esse modo de jogo não vai dar pra jogar Por que ele tá bugado? Por que ele tá bugado? Por favor, toma uma aleatória E já perdemos Não Você vai me ensinar a jogar? Vou Eu vou Mas isso daí Se você quer jogar naruto Eu to com a bunda Não Naruto Storm 4 Que eu te ensino Naruto Storm 4 Eu to coçando Tô coçando Nariz Eu vou te dar o belisquinho É Quer que eu te dou? Não Eu to com o bundo do que eu Eu to com o bundo do que eu Com o popozudo Com o popozudo Com o popozudo que eu Tá coçando? Tá, tá coçando a mãe Ai que lindo essa bala Caraca E o game vai ter? Foi tudo de lado Com o pé Que velho Que velho Vai Te ajuda aí Onde que eu to? Eu sei Eu sei Caralho Mano Vou ter que ir lá Que porcharia mesmo, hein? Eu tava no banho Ai que bom Só por causa disso É porque ele era legal Tá boa a conexão? Tá boa Nossa, que bala Não fica O quê que eu fiz da vida? Eu não sei onde que tá Meu go Ah 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 Ih Não comece de vlightar Eu falei, ué? Ah, o que tem graça? Aí eu já lembrava Matei outro Finalizei Link não, a gente tinha que morrer mesmo Mas eu vou morrer um na verdade A gente tá vivo Ai não, 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 não Sim Sim Ninguém gosta dele Para de falar isso Eu poderia Não tem que começar a fazer desse jeito, Pedro Porque quando você vai fazer mais live Desculpa, mãe Desculpa, fez querer Fez querer, mãe Merda de costa Quase 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 Olha Ultimaram Eita poxa Ai Sai, sai Au Dois, dois, dois Que droga Não Ai Que droga Man Que droga Oxe Eu não sei Eu só tenho uma pessoa que vai me abrir porque eu adicionei Ah, isso é coxinha Ah, isso é coxinha Eu não sei Eu não sei Eu não 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 Puxi Deus Mente Maravilha Ah Não Relaxa folga Tchau, tchau, tchau. Eita a coxa! Eita a prela! Mano, vou lutear aqui pra caramba. Opa, vela. Vou ser. Vou matar todo mundo. Peraí. Ai, cara. Ai, cara. Ficou, cala. Ficou, cala. Ficou. Eu não quero. Eu não quero. Tome-lhe! Ai! Ai, não, 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 não! Pera aí, pera aí, já volto! Ela vai vir assim! Ai, ai, sai, sai! Ai, ai, sai! Ai, ai, sai, sai! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Está vindo pra fazer o meu lugar aqui, vai! Yes! Tome-se, 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 tome-se! Oin Oin Vai, vai, vai Trouxe, nós É isso Ah Tchau 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 Ai Sai Sai Tchau 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 Mãe, mãe, mãe. Vai, amado, não é Lukas. Poxe! BORS 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 A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Quato, quato Alô? 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 Oi, oi, oi Oi, 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 oi O que é que ele ficou? Que que é que ele ficou? É, PS82 É, PS82 O que é isso? Adicionou? Posso, posso, a gente arrumar na minha linha. Espera aí, espera aí. Adicionou? Eu não posso, eu não posso, eu já não vou. Vitória, 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 Vitória. A conta não é que eu não posso, eu posso. Você não pode, eu não posso. Não, a conta não é que eu não vou. Vai mais alto, a conta não é minha, é do meu irmão. Por isso que eu não posso, eu não posso, eu não vou. Você é irmão, não é? Não, não. Já? Hummm, não. Você não couço, eu não vou, você sai? Eu não quero ir. Eu não! Eu não! Eu não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! ведa böyle umina sem só. Oh Pode me pegar a costa Que droga Vai cagar corpinho Vai que esse carro me fez com paz Deixa e faz Eu estou monitorando o perrito Help me Help me São rockstar Eu não vou jogar Arrow game Não tem ninguém Não tem ninguém Agora vermelas Deu gui Vai, vai, vai Beleza Beleza Fiquei com a arma do Me deu-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Be-Go! 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 Eu tô preparado Vou até atirar na cabeça Ó, dá bobeira aí, dá bobeira! Opa, mano, agora ele tá de susto Cadê? Vou tentar atirar no ar. Vou mutar um pouquinho. Cadê o cara que morreu, velho? Fica andando mudeira. Fica andando mudeira. Fica andando mudeira. Eita, pega! Toma o caro. Não vou tomar caro. Não vou tomar caro. Toma! Toma! Toma ele! Toma ele! Toma! Toma, não vou pegar. Toma! O que é isso? help 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 valeu valeu tamo junto tamo junto, tamo junto tamo junto ixi Pega o peixe! Opa! Au! Mata, mata, mata! Não! Socorro! Perdeu! Derrota! Sucedida! Pelo menos respawn! Vou jogar uma! Ok! Quero ver matar todos! Olha lá! Ela tá falando! Aí sim! Vai! Espera aí! Essa é a última que eu vou e você tenta! Vai! Obrigada, Hard! Opa! 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 Não! Por que não faz missão? Espera! Ah! Eu ia dar o drible! Opa! Eu vou tirar um pouquinho a sua web! E a coisa em laudo! Beleza! De ver que aí! Não! Porque são os fios que aparecem boração eu trás quanto a cabeça. IDam Justice entrar! Tem um ninja antes de fazer trilha do Jakarta! É assim que eles fazem absolutamente um. Não são as pessoas que pardecam? Não são as pessoas que fazem! Tem um ninja, você tem um палado. E aí! O que é isso? 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 O que é isso?